Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu me chamo Mário Godoy e estou aqui para ajudar você que me assiste a ser aprovado nos concursos de analista e técnico de qualquer tribunal desse país. Minha disciplina, Direito Civil, que responde como uma das matérias mais importantes desses concursos. Interessante que o Código Civil, embora seja uma lei bastante extensa, com 2.046 artigos, ele não costuma ser cobrado em sua totalidade dentro dessas provas de tribunais, não. As comissões normalmente se relacionam pontos que se destacam como mais importantes dentro do Código Civil e que seriam objeto de cobrança nas provas dos concursos. Então o que eu fiz? Eu montei essas aulas com base naqueles assuntos que vêm sendo cobrados de maneira comum nos mais variados editais. Então eu analisei mais de 50 editais de concursos públicos envolvendo técnicos e analistas judiciais e selecionei aqueles temas que realmente são comuns, que caem em todos, além de alguns outros que eu também resolvi inserir por questão de didática, né, para facilitar o entendimento daqueles assuntos que vão ser cobrados na prova que vocês irão prestar. Tenho certeza absoluta que o aluno que assistir todas as aulas, que tirar suas dúvidas, que assimilar o conteúdo que for aqui explanado, ele terá plenas condições de atingir o seu grande objetivo, que é se tornar o mais novo servidor de um tribunal dentro do nosso país. Não apenas tribunais, como também Ministério Público. Eu não deixei de analisar também os editais de analista MPU. Embora esses concursos não sejam de tribunais, já que Ministério Público não é um tribunal, e sim uma função essencial à justiça, também aqui vocês terão plenas condições comigo de detonarem nessas provas de analista do MPU. Ok? Então, vamos analisar de maneira bem minuciosa os assuntos do nosso Código Civil, aqueles que costumam cair com mais ênfase nas provas de analistas e técnicos, e vamos também adotar uma didática que concilie as aulas com o estudo bibliográfico. Não adianta o aluno querer só assistir às aulas e não abrir um livro em casa. Afinal, você não está estudando para fazer a prova. Você está estudando para passar na prova. É outra história. Então, para a aprovação em concurso público, além das aulas, tem também que haver esse acompanhamento caseiro, esse acompanhamento teórico, os livros, manuais, apostilas que iremos indicar. Mas, professor, qual seria a bibliografia mais indicada para esses concursos? Gente, eu não vou recomendar livros de ponta. Afinal, livros de ponta são para aqueles que querem fazer magistratura, Ministério Público, Advocacia Geral da União. Então, aí sim, a bibliografia costuma ser bem mais específica. Mas, para aquele que tem interesse em fazer concurso de tribunais, a indicação é estudar por sinopses. Sinopses, sim, existem sinopses muito bem feitas, muito bem redigidas, que vão ajudá-los nessa empreitada. Uma delas, a que eu costumo indicar em sala de aula, joga na tela. Ela se encontra na obra de Carlos Roberto Gonçalves. Carlos Roberto Gonçalves. O título é exatamente este, Sinopses Jurídicas. Direito Civil. Se você for pesquisar na internet, ou mesmo se você entrar na livraria e perguntar pela sinopse de Carlos Roberto Gonçalves, vocês vão se deparar com sete volumes para vocês verem como Direito Civil é abrangente. Até o resumo, a sinopse, ela conta com sete volumes. Entretanto, sugiro que vocês comprem o volume 1, o volume inicial, que é o volume que trata da lei de introdução e da parte geral do Código Civil. Lembrando sempre que lei de introdução e parte geral do Código Civil já responde por cerca de 60% das questões desses concursos. Então, vocês vão ter aí, somente nesse único volume, 60% das questões garantidas no bolso. Paulatinamente, quando analisarmos as outras partes do Código Civil, indicaremos novos resumos, novas sinopses do mesmo ou de outros autores. Mas, por enquanto, apenas o volume 1 já basta, já é suficiente. Além dessa sinopse, a gente também disponibiliza no site do Eu Vou Passar, esse é o site Eu Vou Passar, alguns resumos gratuitos envolvendo os temas que caem nas provas de tribunais. Então, você acessa o site www.euvoupassar.com.br e lá você vai ter acesso a fichas de estudo de minha e também de autoria de outros, de minha autoria e também da autoria de outros professores. Então, também eu vou lançar alguns materiais que vão realmente ajudá-los nessa grande empreitada que é a aprovação dos concursos de tribunais. Então, dá uma olhadinha lá no site e pega os materiais que foram disponibilizados sob a forma de artigos ou apostilas. Ok? Com relação ao estilo das comissões que elaboram as provas de tribunais, eu analisei, basicamente, mais de 50 editais, como eu já falei, e constatei a seguinte realidade. Quando se trata de prova do CESP, atenção, CESP, é uma comissão que prioriza muito conhecimentos doutrinários e também jurisprudenciais. Então, é interessante vocês terem esse reforço, tanto na doutrina como na jurisprudência. E com relação à jurisprudência, eu recomendo que vocês assinem o serviço do STJ, o serviço que encaminha os informativos. E esses informativos, eles consubstanciam os principais julgamentos que são proferidos pelo STJ em sua tarefa cotidiana. Então, nesse informativo, vocês vão ter acesso exatamente àquilo que o STJ tem decidido de maneira predominante com relação aos temas mais importantes, tanto do direito civil como de outra matéria. Então, você que vai fazer CESP, atenção, assine os informativos do STJ. Essa assinatura é gratuita. Basta você se cadastrar no site do STJ e você recebe, via e-mail, os informativos trazendo os principais julgados daquele período. Ok? E o STF? Gente, para direito civil, o STF não tem muita força, não tem muita influência. O Supremo Tribunal Federal é muito consultado quando se trata de direito constitucional, direito administrativo, até direito penal, né? Mas direito civil são poucos os julgados que interessam à nossa matéria. Então, peço que vocês acompanhem mais pelo STJ, né? Que vai nos trazer exatamente os julgados mais importantes em matéria civil. Tranquilo? Agora que já sabemos a bibliografia, já sabemos como estudar, vamos indicá-los o que estudar. Atenção aqui. O nosso Código Civil, ele é composto de uma parte geral e uma parte especial. Na parte geral, acompanha na tela. nós teremos três livros. Temos o livro das pessoas, o livro dos bens e o livro dos fatos jurídicos. Estes são os livros que compõem a parte geral do Código Civil. Gente, estes três livros vão ser minuciosamente explicados em nossas aulas. Então, quem fizer esse nosso curso vai ter acesso aí a todos os livros da parte geral do Código Civil. E são livros muito importantes. E eu diria não apenas para aqueles que vão fazer concurso de analista e técnico. Gente, se o aluno pretende fazer concurso de procurador da República, juiz federal tem que dominar também a parte geral do Código Civil. E eu garanto a vocês, quem assistir as aulas de parte geral estará habilitado para enfrentar qualquer concurso público que cobre a parte geral. De técnico judiciário até juiz federal. Então, a ideia é que a parte geral aqui vai ser minuciosamente explicada em todos os seus detalhes, em todas as suas minúcias. Então, atenção redobrada nos temas da parte geral do Código. Superada a parte geral, entraremos na parte especial. Joga na tela. A parte especial do Código Civil, ela vai se compor dos seguintes livros. Temos o livro das obrigações, do direito de empresa, dos direitos reais, do direito de família, e do direito das sucessões. Qual seria o livro mais importante da parte especial do Código Civil? Primeiro livro, o livro do direito das obrigações, que inclusive é o livro mais abrangente de todo o Código Civil. O aluno que conhece esse livro, Ipsis Literis, merece todo o meu respeito, porque é um livro muito complexo, muito abrangente, que vai tratar de temas os mais variados possíveis. É em direito das obrigações que veremos temas, como modalidade de obrigações, sessão de crédito e assunção de dívida, adimplemento das obrigações, as consequências do inadimplemento, que é quando a obrigação é descumprida. Ainda nesse livro, falaremos sobre contratos, focando sua parte geral e os contratos em espécie. E não satisfeitos, também abordaremos responsabilidade civil. Então, todos esses assuntos estarão trabalhados dentro do livro das obrigações, que, como eu disse, é o livro mais extenso de todo o Código Civil. Para vocês terem uma ideia, eu fiz a conta. Nesse livro das obrigações, cabem mais do que três Constituições Federais inteiras. Você pega a Constituição Federal de 88, que o aluno tem dificuldade enorme de estudar, né? Pega a Constituição, multiplica por três, vai dar menos do que o livro das obrigações. Tamanho o seu conteúdo, tamanha a sua abrangência. Então, muito importante também a gente desenvolver esses temas ligados ao direito das obrigações. Após direito das obrigações, vem direito de empresa. Gente, direito de empresa não é comigo, é com outro professor. Embora o nosso Código Civil tenha inserido o direito de empresa dentro do seu corpo, direito de empresa é matéria específica de professor de empresarial. Inclusive, temos um grande professor de empresarial dentro desse curso, mas não é minha matéria, portanto, não tenho nada a ver com esse ramo jurídico. Depois de direito de empresa, vem os direitos reais. Gente, apenas dois temas aí costumam cair com relativa frequência nas provas de tribunais. Posse e propriedade. Só. Então, direitos reais, iremos explorar, sobretudo, esses dois assuntos. Posse e propriedade. Depois de reais, vem família e sucessões. Família e sucessões não vêm caindo nas provas de tribunais. Na verdade, são assuntos bem específicos cobrados em concursos mais avançados. É o que eu digo, direito civil para maiores. Então, família e sucessões não irão ser analisados por nós. Embora, em nosso curso do Eu Vou Passar, existe um projeto aí de abrir aulas específicas, um curso específico, trabalhando esses dois assuntos. Direito de família e direito das sucessões. Mas não seria objeto de estudo do curso de só tribunais. Ok? Então, basicamente, ficaremos com isto. Parte geral do Código Civil, em seus três livros, pessoas, bens e fatos jurídicos. Na parte especial, focando obrigações e um pouquinho de direitos reais. Creio que com isto, vocês terão aí plenas condições de fazerem uma excelente prova de analista e técnico, tanto de tribunais como do MPU. Tranquilo? Gente, se você analisar o título que eu dei a essa aula, Lei de Introdução, irão perceber que a Lei de Introdução, ela não se confunde com o Código Civil. Embora, por muito tempo, tenha se utilizado a expressão Lei de Introdução ao Código Civil. Hoje, a expressão Lei de Introdução foi modificada. Ela não introduz mais o Código Civil. Na verdade, a Lei de Introdução é uma Lei de Introdução às normas do direito brasileiro, que eu coloco aqui como preâmbulo do nosso curso. Todo livro tem um preâmbulo. O meu curso também. Bem, então, antes de enfrentarmos o Código Civil, vamos analisar o conteúdo desta famosa Lei de Introdução, que também cai com muita frequência, e eu diria, como cai nessas provas de tribunais. Ok? Então, comecemos com ela. Lei de Introdução. Primeiramente, qual seria o conteúdo desta lei? Acompanhe na tela. A Lei de Introdução às normas do direito brasileiro, como eu coloquei aqui em cima, ela vai trazer para a gente soluções para dois tipos de conflitos. Nós temos, de um lado, os conflitos de leis no tempo e, de outro, os conflitos de leis no espaço. conflitos de leis no tempo e conflitos de leis no espaço. Esse é o objeto de estudo da Lei de Introdução. Então, o primeiro tipo de conflito que a Lei de Introdução visa regular são os conflitos de leis no tempo. Realmente, dentro de um mesmo sistema jurídico, às vezes, podem haver conflitos temporais entre duas ou mais leis. Imagina, por exemplo, que a Lei A determine que o direito de voto seja exclusivo dos homens. Está lá na lei. O direito de voto é exclusivo dos homens. Eis que, de repente, surge uma Lei B determinando que as mulheres também podem votar. Percebam, dentro do mesmo sistema jurídico está havendo um conflito de leis no tempo. a Lei mais antiga dizia direito de voto é exclusivo dos homens. E a Lei mais recente vai nos dizer que as mulheres também podem votar. De certo modo, esse conflito vai ter que ser solucionado. Afinal, duas normas contraditórias não podem sobreviver dentro do mesmo sistema jurídico. Aí veremos a solução que a Lei de Introdução nos dá. a Lei posterior revoga a anterior quando com ela seja incompatível. Iremos abordar bem essa questão. A Lei posterior revoga a anterior quando com ela seja incompatível. É uma solução preconizada pela Lei de Introdução exatamente para resolver esse impasse surgido diante de um conflito de leis no tempo. O segundo tipo de conflito que busca ser regulado pela Lei de Introdução são os conflitos de leis no espaço. Esses conflitos de leis no espaço têm mais a ver com o direito internacional do que propriamente com o direito civil. Então iremos tratar de questões internacionalizantes. Por exemplo, uma pessoa domiciliada na Rússia estando de passagem pela Alemanha emite proposta de contrato a uma outra pessoa domiciliada no Brasil que a aceita na Argentina. Vê que loucura! Que lei vai reger esse contrato? Então eu dei várias possibilidades. Existe a possibilidade de incidir em várias leis. Entretanto, apenas uma delas é que irá regular essa relação contratual. Que lei é essa? A resposta estará na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que regulamenta também esse tipo de conflito, os conflitos de leis no espaço. primeiro começaremos com os conflitos de leis no tempo e em seguida falaremos sobre os conflitos de leis no espaço. Ok? Então vamos começar com os conflitos de leis no tempo. A primeira questão que se coloca tem a ver com a vigência das leis. Muitos confundem vigência com existência. É diferente. Uma coisa é a lei existir. Outra coisa é a lei ser vigente. Muito cuidado aqui. A lei existe, pessoal. A lei existe a partir do momento em que é promulgada. Com a promulgação nós já teremos a existência do texto da lei. A lei existe a partir da sua promulgação. Está lá na nossa querida Constituição Federal. Já a vigência representa a possibilidade de a lei gerar efeitos. A possibilidade de a lei gerar efeitos. E a vigência somente se inicia após decorrido o prazo de vacácio legis. Vacácio legis, o que danado é isso? Joga na tela. vacácio legis, vamos colocar aqui, é o espaço de tempo que se deve aguardar para que a lei inicie sua vigência. vigência. Este é o conceito de vacácio legis, o espaço de tempo que se deve aguardar para que a lei inicie a sua vigência. Ok? Eu lhe pergunto, que espaço de tempo é esse que a gente deve esperar, a gente não, que toda a sociedade brasileira deve esperar para que a lei inicie a sua vigência? a resposta está no artigo primeiro da lei de introdução. O primeiro artigo já diz, joga na tela. De acordo com esse artigo primeiro, olha lá, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Atenção aqui, a lei começa a vigorar em todo o país, está ali, 45 dias, 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, esse é o prazo de vacácio legis. A vacácio legis, ou seja, o tempo que se deve aguardar para que a lei inicie sua vigência é de 45 dias após oficialmente publicada a lei. Eu chamo a atenção para um detalhe. olha bem, o prazo de vacácio legis, que é de 45 dias, ele conta da publicação, hein? Da publicação. Eu já cansei de ver questões de concursos colocando assim, a vacácio legis, ela é de 45 dias após oficialmente promulgada a lei. Após oficialmente promulgada? Não. Após oficialmente publicada. lembrando sempre que a promulgação é o ato a partir do qual a lei passa a existir. A lei existe a partir da sua promulgação. Entretanto, o cômputo da vacácio legis, ele não é contado a partir desse momento. Não. A vacácio legis vai ser contada a partir da publicação. Da publicação. Quando a lei é publicada no diário oficial, aí sim inicia-se a contagem de prazo de vacácio legis, que salvo disposição em contrário é de 45 dias. 45 dias após oficialmente publicada. Tranquilo? Aí você me pergunta, mas professor, eu estava analisando o novo CPC e o novo CPC ele teve vacácio legis de um ano. Como é que se explica isso? Gente, é como diz o artigo 1º. De acordo com o artigo 1º, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar 45 dias depois de oficialmente publicada. Salvo disposição contrária. Então percebam que os 45 dias podem ser relativizados. Eles vão poder ser relativizados se houver disposição em sentido contrário. que ordene um prazo a maior ou a menor. Então nós podemos tanto admitir o aumento como a diminuição desse prazo de vacácio legis. Tranquilo? Então você pode admitir, por exemplo, uma vacácio legis de 100 dias? Pode. Como também pode admitir uma vacácio legis de um dia? Pode. Agora, desde que haja disposição expressa nesse sentido. eu vou mais além. Às vezes, o legislador é tão apressado que dispensa o prazo de vacácio legis. Esta lei começa a vigorar já no dia da sua publicação. Vê que loucura. A lei começa a vigorar já no dia de sua publicação. Isso é possível? É. Desde que haja determinação expressa. E se a lei nada disser? Bem, se a lei nada disser, ela começa a vigorar 45 dias após oficialmente publicada. Tranquilo? Uma pergunta interessante que eu costumo fazer aos meus alunos é como se conta o prazo de vacácio legis? Como é que se faz a contagem? Vamos imaginar, por exemplo, joga na tela, que a publicação tenha sido feita na segunda-feira. na segunda-feira a lei foi publicada. Perfeito. A vacácio legis estabelecida na própria lei foi de seis dias, hein? Seis dias. Como é que esse prazo vai ser computado, pessoal? A dica é a seguinte. Para contar os prazos de vacácio legis, deve-se incluir o dia da publicação e deve-se incluir também o último dia do prazo, iniciando-se a vigência na data subsequente. eu vou repetir. Deve-se incluir o dia da publicação e deve-se incluir também o último dia do prazo, iniciando-se a vigência na data subsequente. Não entendeu? Olha pra cá. A publicação foi na segunda-feira, correto? Então, a segunda-feira deve ser incluída no cômputo. A vacácio legis é de seis dias. Então, segunda-feira já conta um. Então, segunda conta um, hein? terça, dois, quarta, três, quinta, quatro, sexta, cinco, sábado, seis. O último dia também é incluído. Você vai incluir o dia da publicação, que é a segunda, o dia um, e vai incluir também o último dia do prazo, que é o sábado, dia seis, iniciando-se a vigência na data subsequente. Qual seria a data subsequente ao sábado, pessoal? O domingo. Então, domingo é o dia em que esta lei começa a vigorar. A lei começa a vigorar, ela entra em vigor a partir do domingo. Toda vez que eu falo isso aos meus alunos, sempre tem um engraçadinho que levanta a mão e diz, mas professor, domingo não é dia útil. Gente, quem disse que a lei somente vigor em dias úteis? Domingo não é dia útil, tá? Quer dizer que se eu matar uma pessoa no domingo eu não vou ser preso por conta disso? Claro que eu vou. Porque se domingo não fosse dia útil, para efeito de vigência, então eu poderia matar no domingo, poderia sequestrar no domingo, tudo que não prestasse, tudo que fosse ilegal, eu iria fazer no domingo. que eu sairia impune. Então percebam que essa história de dia útil e dia inútil não tem a menor importância para efeito de cômpito de vacácio-legis. Então se a vacácio-legis gerar como conclusão que a lei deve vigorar a partir do domingo, ela vai começar a vigorar a partir do domingo, como aconteceu aqui no exemplo. Então inclui-se o dia da publicação e inclui-se também o último dia do prazo, iniciando-se a vigência na data subsequente, que no nosso exemplo foi o domingo. Tranquilo? Detalhe importante. Esse prazo de 45 dias que eu acabei de mencionar, ele se relaciona à vigência interna das leis brasileiras. Quando se trata de lei brasileira que vigora no Brasil, o prazo é este, salvo disposição contrária 45 dias após oficialmente publicada a lei. E quando se trata da vigência extraterritorial? E quando a lei brasileira vigorar em outros países? Uma lei brasileira, por exemplo, ela pode vigorar nos Estados Unidos? Pode. Uma lei brasileira pode vigorar nos Estados Unidos. Mas como? Eu vou lhe dar um exemplo. A lei que regulamenta o voto de cidadãos brasileiros que são domiciliados em país estrangeiro? O cara é cidadão brasileiro, mas está domiciliado nos Estados Unidos, país estrangeiro. Existem leis que regulam o voto do estrangeiro, que é voto por correspondência. Ah, mas essa lei não vai vingular o cidadão americano. Quem falou que o cidadão americano deve respeitar a nossa lei? Eu não falei isso. Eu disse que a lei brasileira poderia vigorar em outros países. Então, a lei brasileira vai vigorar nos Estados Unidos e vai ser cumprida pelos cidadãos brasileiros que lá residem. Estão percebendo? Então, o cidadão brasileiro domiciliado nos Estados Unidos, ele pode exercer o seu voto por correspondência. E é uma lei brasileira que tem uma vigência extraterritorial. Estão percebendo? Então, quando se trata de leis brasileiras que podem vigorar lá fora, que podem vigorar em outros países, o prazo é outro, pessoal. Que prazo é este? Três meses. Três meses após oficialmente publicada. Confere comigo o parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei de introdução. Na tela. de acordo com o parágrafo primeiro do artigo primeiro, está lá. Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira quando admitida se inicia, olha lá, três meses depois de oficialmente publicada. Então, esse é o prazo de vacácio legis quando se trata de vigência extraterritorial da lei brasileira. A vacácio legis vai ser de três meses depois de oficialmente publicada a lei. Então, vamos organizar nossos pensamentos. Quando se trata da vigência interna, 45 dias, salvo disposição em contrário. Quando se trata da vigência extraterritorial, três meses após oficialmente publicada a lei. Tranquilo? Outra questão interessante que pode acontecer, que pode pintar na sua prova. Vamos imaginar que durante o prazo de vacácio legis, o texto da lei seja republicado, seja para suprir alguma lacuna, seja para corrigir alguma falha, enfim, ocorreu uma nova publicação do texto da lei durante a vacácio legis. CPC, o novo CPC está em vacácio, ele vai começar a vigorar a partir de março de 2016. Então vai que lá para outubro, o Congresso Nacional resolva reeditar o texto do novo CPC para corrigir algum tipo de imprecisão. Gente, se durante a vacácio legis ocorrer uma nova publicação do texto da lei destinada à correção, o prazo zera, o prazo zera e recomeça a correr da nova publicação. É o que diz o parágrafo segundo, parágrafo segundo do artigo primeiro. Acompanha na tela. Se antes de entrar a lei em vigor, olha lá, ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Essa é a consequência. Então, toda vez que o texto da lei for republicado durante o período de vacácio legis, o prazo vai ser zerado e vai recomeçar a correr por inteiro a partir da nova publicação. Tranquilo? E aqui encerramos esse primeiro vídeo trazendo informações sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Nos vídeos seguintes daremos sequência a esse assunto. Um forte abraço a todos. Até lá. Até lá.